Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, ele tava aqui no intervalo, o Eric tava com uma dúvida Claro que eu falei pra ele pesquisar, né? Se existe padrão das bandeiras quadriculadas, tantos quadradinhos por tantos quadradinhos Ordem certa para os quadrados pretos e brancos Enfim, isso é fácil de resolver, né? É só pegar uma foto de alguém dando uma bandeirada quadriculada Mas varia, varia, pior que varia Ótimo, então a gente já sabe que não tem padrão Simples Ó, vendo aqui a foto do... Vai falando aí que eu vou abrir uma foto aqui Quando você continuar falando, eu já dou a resposta aqui com a bandeirada do Max Tá, enquanto você procura do Max Verstappen e reduz E faz o resumo do resumo pra explicar pra gente A gente vai falar de MotoGP Por que se a gente tem na Fórmula 1 o Max Verstappen Sambando na Mercedes em Lewis Hamilton Fábio Quartararo sapateia em cima do seu próprio companheiro de equipe Durante a semana passada o Maverick Vinales ficou triste, chateado, aborrecido Falou um monte contra a Yamaha em público E o que Fábio Quartararo fez Ganhou com extrema autoridade em cima do seu companheiro de equipe Vitória no GP dos Países Baixos Nós temos que acostumar a chamar sim o país Eles querem Tem que respeitar Enfim Corrida em A sem Templo da MotoGP Que teve o Vinales ainda na segunda posição O Roamir em terceiro Numa prova onde a Ducati naufragou O Zarco não foi competitivo Hein, Carlos? Zarco não foi competitivo Banaya também empacou Ainda mais depois de pagar a punição E o Miller foi pro chão E não somente pro chão, né? O Miller também teve problema de motor E, cara Falando sobre Maverick Ele até acreditou que poderia passar o Fábio Só que chegou na hora que tava reduzindo O Fábio deu aquela acelerada Tipo, amiguinho Eu tenho carta na manga Quer tentar? Tenta aí Eu tenho E com isso Nesse fim de semana A Yamaha também já disse, né? Acabou o amor Tá aqui o divórcio Fim do ano Vai pra sua casa Vai pra onde você quiser Quem? A Yamaha A Yamaha Deu a carta de divórcio pra Maverick Falou que não renova Aí pra variar Quando chega na frente das câmeras E dos microfones Todo mundo fala que não A imprensa que tá inventando Mas O jornalista argentino Nesse fim de semana saiu já Não Mas não tá confirmado Confirmado Que ele vai sair Sim Confirmado que não Não há renovação É uma bomba Mas renovou o que? Onde você viu isso? Porque eu vi No Sai da MotoGP Não achei nada Vi no Grande Prêmio É de vez em quando Eu põe um pezinho Atrás daqueles caras Mas tudo bem Mas o fato é que Ele pode parar Na Prilha A Prilha Como equipe de fábrica Ou na CR-46 Não Acho muito difícil Acho muito difícil E na Prilha E se for na Prilha Alex Spargar Já falou assim Cara Eu vou adorar Ter você de volta Como companheiro de equipe Sim Você é o único Além do meu irmão Que eu respeito Tão como Sim O Alex e o Mavecão São amigos De longa data E correram juntos Inclusive Sim Na Suzuki Sim São companheiros de equipe Na Suzuki E aí seria A confirmação Muito positiva Claro De que Continua A De que continua A A Prilha No campeonato Mesmo sem a parceria Com a Grecine Se bem que Dizem que eles Poderiam puxar Uma equipe da Moto 2 Para servir de base No projeto A ver Agora vem cá Vem cá Rapidinho Com a Prilha Saindo Como equipe de fábrica Uma equipe Cliente Uma equipe Só fornecendo Para cliente Teríamos o Salvatore Que apeta Como um dos pilotos Eu ia falar um negócio Deixa eu ficar quieto É Olha Deixa eu ficar quieto O Eric Oi Bom Mavecão Segundo o jornalista Eu esqueci o nome Do jornalista argentino Mas o Macieira Diz na transmissão Que ele é dos bons Que quando ele fala Ele crava E Quando ele fala Todo mundo já olha E começa a perturbar Bom Saiu no grande prêmio Que Não vai renovar Então provavelmente Cada vez mais perto De termos Maverick Vinales E Alexis Pargaró Como dupla Da Prilha Reestreando na categoria Como equipe principal Ou puxando alguém Da Moto 2 Enfim Alguém Se isso acontecer É quase certo Que o Franco Moibdelli Vai pra Equipe principal Fábio Quartararo E Franco Moibdelli Correndo na equipe principal Da Yamaha Ao mesmo tempo Já começou a vazar Que Valentino Rossi Pode ir para o Mundial de Endurance Que é isso Rodrigo Não Eu tô falando sério E inclusive E inclusive Não não É o E.Q. mesmo Vocês continuem Que eu já volto Não Mas eu Como é que eu vou Te fazer a pergunta 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 Joga pra mim Rodrigo Joga pra mim Não Você vai responder De qualquer jeito Enquanto o Eric Tá procurando lá O Guiarados Vem comigo Vem comigo Vamos lá Deixa eu Então Vê isso Então provavelmente Vai pro E.Q. É o E.Q. mesmo Isso quem confirmou Pra mim Que existe Eu vi Eu vi Num primeiro instante De ele querer correr Em carro GT3 Agora Num E.Q. da vida E como GT Amador Por que não? Olha Eu não duvido De ele parar Na Ferrari E na LMP1 Porque a Ferrari Vai pro LMP1 Não duvido Eu colocaria ele primeiro Pra pegar uma experiência Um XP Numa GTE Amador Ou então Uma GTE Pro É Não duvido Que isso possa acontecer Até ele ter um nível Todo a experiência Todo o calibre Pra um LMP1 Sim Se bem que ele Sabe andar de carro Ninguém disputa Uma etapa do Rally Chega em tacto No fim Ele sabe Mas aí que tá Colocar ele num GTE Amador Ou GTE Pro Ele pegar um pouquinho Mais de XP Entender como é Que é o O comportamento Do carro Aí é ele Não sei Pilotos Pilotos Não, eu digo assim Isso a gente só tá falando Meio de achismo Porque ele fez teste Na Ferrari Enfim Eu falo porque Pilotos do calibre dele Do calibre dele Como ele Jimmy Johnson Vamos colocar Deixa eu me lembrar De um outro aqui Que tem experiência Tanta Kimi Raikkonen Quando foi tentar Na Nascar lá Que não fez feio Cara Os pilotos Com experiência inata Com o DNA Speed No corpo O cara vai sentar Em qualquer coisa E vai dar bem Fernando Alonso Também é outro exemplo Que saiu dos monopostos Foi fazer um Dakar Não fez feio Cara É aquela coisa Ele vai pegar XP Num primeiro ano Pra depois ir Pro nível top Da LMP1 Bom A ver Só ia com ele Eu não sei não Mas não é isso Mas Carlos Não, não Isso não era isso Não era isso Que eu ia te perguntar Não tem nada a ver Com o futuro do Rossi Voltando Pro MotoGP Ele talvez saia Temos duas vagas Preciosas Numa equipe Que disputou O título No ano passado E só não disputa Esse ano Porque o Moibidele Tá com problema físico Com aquele joelho dele Que não o deixa em paz E o Valentino Rossi O tempo dele já passou E, meu As pessoas tem que aceitar Que o tempo passa Infelizmente Olha A pancadaria Por essas duas vagas Na Petrona Se vier Vai ser Pra muita gente Sair no tapa Apesar de que O Moibidele Tá confirmado já Pra Petrona Eric Contratos foram feitos Pra serem rasgados Você acha que Sim, sim, sim Peraí Você acha que A Yamaha Vai chamar alguém De fora Tendo O Moibidele A disposição Se o Vinhalis Realmente Confirmar A saída dele Então Apesar de Deixa eu ver Só pra Citar aqui Mais ou menos Como é que tá Aqui Novamente Pontes Pontes Confirmadas Que estão No Wikipédia De Confirmados Pra 2021 Vou Encontrar aqui A Prilly Tem o Alex Apenas A VR46 Tá aberta Confirmada Obviamente Aqui A Ducati Fechada Com o Miller e Banaia A Grecine Fechada Com o Baixanini E o Gianantone Gianantone Não tem Número definido Ainda Pode Colocar Pode Pode Colocar A VR46 Com o Luca Marini Marco Bezek Mas Oficialmente Não tem Nada Confirmado A Prama Com o Zato E Jorge Martim A LCR Com o Nakagami E o Adotado Também Confirmado A Honda Com o Paul E o Marques E o MM A KTM A KTM De fábrica Com o Binder Oliveira A Tec 3 Com o Remy Gardner Apenas A outra Vaga Aberta Suzuki Mirihins A Yamaha De fábrica Com o Quarto Aero Confirmado E a Volta Vaga Aberta Agora Que Essa Confirmação E a Petronas Com o Morbidere Confirmado Mas assim Provavelmente Como você falou Tem essa Possibilidade De ser Puxado O Morbidere Para 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 a Equipe De fábrica Isso Vai Isso Vai Ser Muito Engraçado E Tem Lembrando E tem Muita Gente Que Poderia Assumir Essa Moto E Muito Bem E Lembrando Rodrigo O nome Do Valentino Não Aparece Nessa relação Não Ele Não Tem Não Não Se Sabe O que Ele Vai Fazer Se Ele Vai Continuar Na Petronas Se Ele Vai Correr Na Equipe Dele Ou Se Ele Vai Brincar Por Aí Não Tem Agora Você Falou De Correr Mundial de Rally É Isso Não Mundial de Rally Não O É É É Porque Foi Na hora Que Eu Estava Abrando A porta É Mas Assim Eu Lembro Que O Jogo Da Moto GP Que Foi Baseado No Valentino Tinha Carro Pera Eric Pera Rapidinho Só pra Falar Quem Confirmou Que Existe Essa Possibilidade Foi Rodrigo Matar Ele Confirmou Que O Rossi Pode Ir Pro WEC Então Existe Agora Sabe Outro Que Existe A fumaça Carlos Sim Existe Mas Sabe Outro Que Falou Também Que Se Não Der Certo Moto GP Pra Ele Vai Pra Esse Mundo Também Do Endurance Deixa eu chutar Danilo Petrute Exatamente Petros Não duvido Do Lecuona Vazar Pra Moto2 De novo E a KTM Subiu Raul Fernandes Não duvido Não duvido Mas seguindo Com a falta Petrute Vamos colocar O Petrute Não renovando Já sobe Raul Fernandes O Acosta Se conseguir Um campeonato Excepcional Levando o título Sobe Pra Dois E Pegam Alguém Da Rooks Cup Da Vida E sobe Pra Três A não ser A não ser Que a Tec 3 Chegue Pra KTM É o seguinte Vocês já indicaram O Gardner Na segunda vaga Nós vamos indicar E puxa lá da Tec 3 Pra Subir Rodrigo Agora uma perguntinha Opinião minha Desempenho do Gerloff Ok E você O que você acha? Fez o que dava pra fazer Simples assim Se você pegar um piloto De Superbike Colocar Na MotoGP O cara não vai Mandar muito bem Já o contrário É verdadeiro Lógico A moto Lógico O Superbike Se o MotoGP Vai pra Superbike O cara estraçalha Claro Porque o Superbike Porque Mas aí não é questão De nível de pilotagem A questão é que A moto Não Digo assim As motos do Superbike São muito mais fáceis De serem compreendidas São motos de rua Sim Então não tem tanta Parafernalha tecnológica É Por isso que eu falei O Gerloff Fez o que dava pra fazer Mas também Não é muito assim não Né O Carlos Não é muito assim Então não tem aqueles Aqueles caras Que falam assim Ah O cara Andou só lá na radeira Amiguinho Pessoal É totalmente diferente É o seguinte O Redding Tá passando Um perrengue Pra tentar andar Competitivo O Álvaro Baltista Soando em meio De pelotão Ah Que mais Eugênio Laverte Que foi da MotoGP Foi pro Superbike Não fez quase nada Sandro Cortese Fracassou Nico Terol Fracassou Ah Que mais A lista Vai aumentando Não é bem assim Não é bem assim também Eu vou pro Superbike E vou reinar lá Menos Tá pessoal Menos Bom O tempo vai acabar A gente vai ter que voar Pra variar É Moto2 Raul Fernandes Venceu Com o Henry Gardner Segundo Augusto Fernandes Terceiro Na Moto3 Dennis Ford Venceu Sérgio Garcia Foi o segundo Romano Fenatio Terceiro Já vou deixar Passar a classificação Desses três Primeiro Na MotoGP Fábio Quartararo 156 pontos E o Ranzaco 122 Francesco Banaya 109 Tá encaminhando A favor do Quartararo Vamos esperar Na Moto2 Henry Gardner 184 pontos Raul Fernandes 153 Marco Bezek 128 Moto3 Pedro Acosta Que saiu do hospital Direto pra pista Ainda chegou em quarto 158 pontos Sérgio Garcia 110 Dennis Ford 86 Na Moto3 Eric Granado De novo Com uma corrida Calma Largou na pole Caiu pra terceiro Sem pestanejar Ele foi Passou o Tulović O Tulović Ficou tão traumático Que despencou Depois Assim como o Agueter Também acabou caindo Isso foi muito bom Pro campeonato Porque o Agueter Ia disparar O campeonato Deu uma nivelada E aí o Granado Foi Passou O Zacconi O Zacconi Não reagiu E aí o Eric Conseguiu tranquilo Até vencer Até uma vitória Tranquilo O Eric Granado Costuma vencer Com muita emoção Essa não foi Com tanta emoção Mas o que importa É que ele venceu Venceu mais uma Voltou pra briga Do campeonato Carlos Martins Eric Von Draxler Temos um BR Disputando um título Internacional Amém Né? Apesar Não, em detalhe Amém Parece um tal De Zacconi O Zacconi Liderando o campeonato Que eu desconheço Totalmente Mas é bom piloto Pra caramba Viu? Imagino Porque aquela também Pessoal Tem que ver o seguinte A moto É Ela existe Já pra adaptar Motos Pra melhorar O nível Pra melhorar A durabilidade Até ter Motos Ferrenhas Fantásticas Podrozidas Por Honda e Yamaha Por Suzuka Por BMW Com sei lá o que Quem queira entrar Pra fazer moto GP 2 e 3 Com as motos elétricas Num futuro Lá pra médio Longo prazo Isso é um plano Por isso que a moto GP foi esperta E lançou ela mesmo Uma categoria Elétrica Que não deixou que outros Lançassem Igual Aconteceu Por exemplo Com a Fórmula E Que hoje você fica pensando Ai como que vai se unir Com a Fórmula 1 Porque não vão existir Espaço pras duas Enfim Isso é um futuro Distante ainda Pra daqui a 10, 15 anos Merecida a vitória Do Granado 10, 15 anos Volto Não percebe Ah por aí Até acabar com tudo Esquece Merecida a vitória Do teu chará Eric Sim Finalmente Botar a cabeça No garese Vamos ver Se fica assim Até o fim Da temporada Carlos Opa Não Tua vez Ah sim Aqui também O Eric Granado Fazer isso E que bom E digo assim Carlos Que bom que os outros Estão fazendo isso também É bom isso Não desistir nunca É bem que é difícil É difícil voltar com a moto Com a moto E né Porque a moto é pesada Tá caramba pra levantar Uhum Uhum Então quanto uma GS 1200 Porra Aí é sacanagem Amiguinho Amiguinho não Põe A enérgica Deve pesar em 240 250 quilos Sim Uma É isso Um pouquinho Deve ser 20 quilos A mais É não Por isso que eu tô falando Que é sacanagem Não tem nem como comparar É pesada pra burro É só pra vocês entenderem Mais ou menos Qual que é o peso Mais parcamente Comparando Um tanque de guerra No quesito moto Sim E tem uma coisa também A moto de repente Quando ela cai Às vezes a moto Você não pode encostar nela Então quando o piloto volta Primeiro a gente já sabe Oba Dava pra levantar Porque corre risco De levar choque ainda É todo um tratamento Que só aos poucos Isso vai se corrigindo Alessandro Zacone Lida com 70 pontos Jordi Torres Atual campeão 63 Eric Granado E Dominique Agueter 53 pontos A Maria Herrera Tem Ela chegou na 15ª posição Ela tem 19 pontos Mas eu não sei a classificação dela Porque o site da Moto E Da MotoGP Surpreendentemente Não atualizou O resultado Muito rápido Mas ela tem 19 pontos Já vejo aqui Rapidamente Enquanto o Eric Eu digo que a próxima prova Da MotoGP É No Red Bull Ring GP da Estíria Também Mas só no dia 8 de agosto Ou seja A categoria Tá de férias agora E vai voltar com A MotoGP A 2 e A 3 A Moto E Volta só na segunda prova Da Austin A categoria Da Maria Herrera Moto E Pô Tô falando do que Cidadão Sei lá Sei lá Mas só respondendo aqui 12ª posição Tá ótimo por enquanto Vamos lá povo Agora eu quero ver Hum 240 segundos para tentar decifrar que onda de azar que pairou sobre a Hendrik e sobre Caio Larsson No circuito de Pocono Carlos Martins Vou começar por você Ah não dá pra ganhar todas né amiguinho Não mas foi impressionante Nada para Caio Larsson A não ser um pneu Pois é Pararam Ninguém conseguiu parar Caio Larsson Na primeira corrida Um pneu furado Na última curva Ou parou E aí ele caiu pra novo Alex Boma agradece Alex Boma agradeceu Consegue Foi a segunda vitória dele Na terceira né Do Boma Terceira Terceira no ano É o Boma já tava sossegado Boma não Sim Se é a terceira vitória Significa que ele já tava sossegado É É É Eu achei que ele não tinha ganhado ainda Desculpa Não Porra Não Faz tempo Hoje é a terceira Já tem a terceira Parece impressionante Boma vencendo três provas É Agora Quer outro que mandou bem nesse fim de semana Rodrigo Não peraí Foi no sábado ou foi no domingo Peraí Foi no sábado ou foi no domingo Peraí Deixa eu passar os destaques do sábado Porque eu gostei demais Da corrida do Do Byron No sábado É Gostou Kevin Havik voltando a andar na frente É legal E que Eu Eu acho que eu já sei que nome você vai falar Ô Ô Carlos Mas qual é o nome William Byron Porque ele venceria no domingo Se não fosse a questão do combustível Que Atormentou O fim de prova de muita gente Brad Keselowski William Byron E Danny Hamlin Que estava liderando Mas tinha que economizar Que achou né Combustível Fez luz ao patrocinador Entregou rápido E quem vence a prova Eric Von Draxler Kyle Busch Só com a quarta marcha Conseguiu a vitória É o momento Adalto é neto Mas depois da igreja Da santíssima igreja Sexta marcha E vem a sexta igreja Da quarta marcha né Né Que piada horrível Que piada horrível O pior é isso O pior É que agora Farolzaço amarelo Piscando na cara Do piloto do carro Número 11 Né Que Já está A dois Está apenas A dois 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 pontos De diferença Por popular Sim Isso significa Isso significa Que Por mais que ele Tudo bem É bem falado Que ele vai classificar Pontos Mas ainda Mas já começa A possibilidade De classificação Pontos Aí por lindo Porque Faltam ainda Um, dois, três, quatro Cinco pilotos Para vencer A corrida Nesse ano E faltam seis corridas Para acabar a temporada Regulada Né Então o que acontece Você tem Você tem O Você tem O Danny Henry Consegue Por enquanto Vida Temporada Regular Mas se O Caio Larson Passar Ele E começar A vencer Gente Embaixo O Hamlin Roda O Hamlin Roda O Hamlin Roda Sim Mas o Larson Só fazendo Por merecer Também a liderança Por pontos Está voando Ô Carlos Deixa eu te perguntar Uma coisa Oi O Eric Falou da luz Amarela Para o Danny Hamlin É Bom A cena Da corrida De domingo Com certeza Foi o mecânico Debruçado Dentro do Carro do Caio Busch Tentando Pelo menos Arrumar um jeito Do câmbio Continuar funcionando Em quarta marcha Por mais que o Caio Busch Tenha ido lento Nas relargadas Mas ele Andou muito Então não dá para dizer Só que foi sorte Talvez ele teve sorte Do câmbio não quebrar Mas vamos lá Puxando Pelo sinal amarelo A água já começando A bater no fiofó Do 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 Hamlin Kurt Busch Teve imposição De vencer Bubble Wallace Andou muito Kevin Harvey Que já está começando A abrir as asinhas De novo Ross Chastain Já teve para vencer Quase na última Corrida É É Começa Um pelotão A querer se garantir Por vitórias É motivo Para preocupação Na tua opinião Se você acha Que Michael McDowell Não classifica Por causa De Melhor pontuação Esquece Não vai ser Não vai ser Mais que 16 Vencedores Vai ficar Naquela Eu não lembro Se eu disse 12 ou 13 O Eric Que é o cara Dos prints E áudios Vai lembrar Se é 12 ou 13 Que eu disse Eu não Eu é gol de 13 Bom Nós estamos com 11 Eu também Acho que hoje Hoje Na altura Do que nós estamos A gente não passa De 14 Sim, sim Outra coisa O que mata Não competir Eu falava Que ia Ia ser vencedor Mas também Mas o Mas o Eric Ninguém imaginava Que o Caio Larson Fosse debruçar E ganhar um monte Pois é Isso que eu estava falando Porque tipo Eu lembro Que foram Quantos Foram quantos Corridos Até começar A engolar vencedor Não Foi bastante Até porque O Truax Júnior conseguiu A segunda vitória Rápido Também tem essa Mas foi décima Primeira Foi na décima Primeira Por isso Foram dez Vencedores Diferentes Até o Truax Júnior Fazer a segunda Vitória E aí depois Começou a repetir Um monte E depois dele Só o Kesselovski Que venceu De novo O resto Tudo foi E tem nome Pra correr Ainda Gente A próxima Prova É o Cat Lake Pista Pista nova Pra Cup Ninguém Sabe O que Que vai Sair Isso Tudo Eu não Sei Quer Saber Um que Periga É Sair Da fila Hamlin Sim O Hamlin É um bom Piloto Nos mistos O Havik É um bom Piloto Nos mistos O McDowell Pode engatar Uma segunda Engatar Segunda Vitória E ferrar Com meio Mundo O Chris Boucher Pode vencer Ele andou Bem pra caramba Até Também Também É Nascar É isso É um monte De gente Tipo Fazer a segunda Também Porque ele andou Muito bem No Cota Uhum Tem chão Tem coisa Pra vir ainda Vai ser legal Também Porque não Ele anda Muito Bem Também Em mistos E agora Que tá Começando A Boataria Da vez Na Nascar De Curt Pra 2311 Não Essa já Antiga Essa já Era sabido Já tava Muito Tempo Não A nova Dessa semana Continuos Brad Keselovski Na Rausch Também Com a Boa Do Papai Lebrão Até Eu ia Com a Cambada Toda Mas não é Pra tirar Ninguém Não É pra Botar Um carro A mais Isso Pode Fazer Alcine Isso Pode Fazer Alcine Sindwrit Subir De vez Pra Penske É É Um Boato Forte Isso E Mestre Benedetto Não Ficaria A pé Boa Isso É Uma Boa A ver O único Que O único Que tá Nesse Nesse Embrolho Também Ryan Newman Que tá Meio Tipo E E aí Paro Continuo É Ele não sabe Não sabe Se defeca Ou se Desocupa A moita Logo Aliás Austin Sindwrit Que venceu Na Xfinity Porque O Daniel Henrique E aí Eu vou Concordar Com Vou Concordar Com O cidadão Chamado Edgar Melo Filho Põe O limitador De velocidade Nos carros Ah E a tradição Tradição Não paga As contas Passou da hora Da Nasca Ter um limitador De velocidade Tecnologia Hoje É muito Avançada E os pilotos São mais Pressionados Pra resolver Um monte De coisa Dentro do carro O limitador Resolve o problema Não pode Ele ficar Ah não Tem que dosar Para né Gente Para Para Perdeu a corrida Porque passou Do limite De velocidade Nos blocos E era Pra ser A primeira Vitória Dele E ele Não venceu E deve ter Ficado Muito prostituto Na vida Bom Eu sei Que a Nasca Vai implementar Um monte De coisa Agora Pro G7 Será que Podia aproveitar A viagem Fazer isso Não sei Por enquanto A única coisa Que se sabe De novo Na Nasca Além do Novo Carro Além de Uma porca Só Quinta Marcha Campo Sequencial Sim Não Mas peraí Não Não Rodas Maiores Não 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 É nada Disso Calma É Cadê Não Já andou Tendo também Boataria Sobre uma divisão elétrica Não Não vai rolar Não A categoria Já disse que vai Só não sabe quando Vai rolar Uma divisão Elétrica Então seriam Quatro categorias Nacionais Já tem a Truck Já tem a Xfinity Tem a Cup E criareou Sei lá Uma Electric Series Mas isso é só Para depois De 2025 Mas vai A diretoria da Nascar Diz que vai Mas não é essa a novidade A novidade é que talvez A Acura vai virar A quarta montadora Da Da categoria Sim A gente vai postar isso Quarta-feira Pessoal Vai passar Nas nossas redes sociais Provavelmente a Acura Entre Mais alguma coisa Para falar de De Nascar Xfinity Como eu falei Austin Syndrome Venceu Com o Ty Gibbs E Justin Algaio Completando Do Top 3 Na Truck Series O netinho Netinho do coach Está mandando Bem Tem gente Querendo ele Na Cup Calma gente Ele tem que Ficar primeiro Na Calma É Como diria Unidos da Tijuca Devagar Com Andorco Santa de Barro Calma Na Truck Series Exatamente Queimar a etapa Queimar o moleque Depois ele vai fazer Igual o holandês Que abandonou O esporte Motor Na Truck Series Vitória do John Hunter Nemecek Com Kyle Busch Em segundo Com O Sheldon Creed Em terceiro A Rayleigh Chegou na 26ª Posição Jennifer Jokov 31ª E bom A próxima etapa É no Road America Circuito de gente Circuito maravilhoso Agora É que eu quero ver Vamos vir a chave Vamos para o intervalo A gente vai encerrando A NASCAR A gente vai para uma pausa Daqui a pouco A gente está de volta Top Deixir Deixir Obrigado.